Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, São José é um dos poucos santos que durante o ano nós celebramos duas vezes. São José é celebrado primeiramente no dia 19 de março, mas São José também é celebrado no dia 1º de maio. Este ano dedicado a São José, Pai Adotivo de Jesus, Padroeiro da Igreja, será celebrado por cada um de nós. Você que acompanha este canal, você que acompanha os nossos vídeos, será celebrado de uma forma muito especial. Antes do dia 1º de maio nós queremos nos encontrar por nove dias para fazermos a nossa novena e fazendo a novena nos preparamos bem para esta celebração. Essa novena será muito especial. Primeiramente nós vamos rezar pelos trabalhadores, pessoas que estão trabalhando, diferentes áreas da sociedade. Nós vamos rezar também pelos desempregados. E na segunda metade da novena, nos últimos dias da novena, nós vamos meditar sobre algumas características da vida de São José. Primeiro dia da novena, gostaria de rezar com vocês por um grupo de pessoas, pessoas que seguramente nós conhecemos, que precisam muito da nossa oração. Queremos rezar nesse primeiro dia pelos desempregados. Caso você conheça alguém que está desempregado, envia essa novena. Se você tem o seu emprego, amanhã vamos rezar por todos que estão empregados. Se você está desempregado, vamos rezar para que Deus abra as portas de um novo emprego. Se você conhece alguém que está desempregado, envia essa novena. Vamos acreditar na intercessão de São José. Antes da meditação, façamos a oração da novena. Oração a São José Operário Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós vos pedimos, o Pai protetor da nossa. Impetrai-nos a graça de vivemos e morremos no amor de Jesus e Maria. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresente agora a Deus, por intercessão de São José, a sua intenção para esta novena. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, primeiro dia da novena. Estamos rezando hoje por aqueles que estão desempregados. Em um momento de pandemia como esse que nós estamos vivendo, o Padre já disse outras vezes, existem três realidades que nós devemos ter uma atenção muito especial. Nós temos a parte física, tem a Covid-19, temos coronavírus. A parte física é extremamente importante, precisamos cuidar. Mas tem também a parte mental, a parte emocional. Quantas pessoas com depressão, com problemas psicológicos. Existem casos seríssimos. Um dos remédios, talvez o remédio mais vendido agora no mundo, é um remédio de tarja preta. Um remédio para pessoas que têm depressão, pessoas que têm fortes problemas na mente, fortes problemas emocionais. Mas também existe uma outra realidade que nós temos que considerar, que é a parte econômica. Quantas pessoas desempregadas, quanto sofrimento um pai de família vive não podendo levar o necessário para a sua casa. Poucos dias atrás, eu vi um vídeo de uma criança que queria um presente no aniversário, queria só um bolo de aniversário. e o pai chorando porque não podia dar o bolo para o seu filho. Imagine que situação. Muitos de vocês que já acompanham o canal já faz um tempo, sabem que eu sou um padre brasileiro, sou de Campinas, São Paulo. Moro em uma cidade chamada Macau, na Ásia, bem no extremo oriente, muito próximo do Japão, das Filipinas, da Coreia. E por ser um padre de uma congregação religiosa, eu sou de Oniano, SCJ, Sagrado Coração de Jesus, conheço padres, pessoas do mundo todo. É muito difícil nós encontrarmos uma pessoa que não esteja sofrendo. Sabe por que eu digo isso? Tem brasileiros que dizem assim, o nosso país é o maior de todos, o pior de todos, nós temos genocida, temos pessoas que, ou alguém, ou pessoas que estão destruindo o país, todo, meu irmão, minha irmã, o problema é geral, geral, alguns lugares mais, alguns lugares menos, mas é muito difícil encontrarmos uma pessoa que não tem problema econômico, ou problema emocional, ou problema mesmo físico. Por isso, agora é o momento, o momento de nós, de nós rezarmos, o momento de nós buscarmos solução. Você que está desesperado, muitas pessoas estão desesperadas por quê? Eu penso que, entre os problemas emocionais, entre os problemas físicos, e os problemas econômicos, aquilo que leva ao maior desespero, é o problema econômico. Por quê? Porque sem comida, ninguém sobrevive. As contas estão chegando. Também vi um dia, pouco tempo atrás, uma empresa de água, indo lá cortar, indo cortar a água de uma casa, e aí o dono da família, o dono da casa, disse, mas eu não posso sair para trabalhar e a sua empresa pode trabalhar e vir cortar a minha água. Então, um caso de pessoa que estava desesperada. Eu vi também um caso de uma pessoa da internet que acabou fazendo uma bobagem, porque chegou uma multa, porque ela estava tentando, estava tentando ter o mínimo possível financeiramente para cuidar da família dela. Enfim, queridos irmãos e irmãs, jamais se desespere. As coisas mudam. A situação agora está complicada, daqui a pouco ela pode se reverter. Então, agora nós precisamos nos encontrar em um desses dois grupos. Se você está com dificuldade, se você está desempregado, se você está sofrendo, vamos procurar soluções e a primeira solução é você não perder o seu... não perder o controle sobre você. Não entrar no desespero. E agora, aqueles que estão trabalhando, aqueles que têm um pouco de condição financeira, vamos procurar ajudar uns aos outros. Talvez você pode ajudar com uma cesta básica ou com alguns alimentos. E olha, ajude pessoas, ajude pessoas ou instituições que você conhece de fato. Conhece de fato. Infelizmente, tem... até nesses momentos tão difíceis, tem pessoas mal intencionadas. Querido irmão e irmã, o mais importante é, vamos acreditar em Deus. Vamos ter fé. Vamos viver esse momento em uma profunda unidade com Jesus. Não existe sofrimento humano que Jesus não tenha passado. Existe alguém que sabe aquilo que nós estamos vivendo. Então, por intercessão do Pai adotivo de Jesus, que é São José, nós queremos rezar esses nove dias, pedindo a intercessão dele, que é trabalhador, pelas pessoas que estão trabalhando para terem força, sabedoria e continuarem, ou por aqueles que estão desempregados. De uma forma muito especial, hoje, rezamos pelos desempregados. Uma pessoa que tem fé, ela jamais se desespera. Ela jamais se desespera. Algumas pessoas vão dizer assim e o padre encerra com essa reflexão. Onde está Deus? Por que Deus não age? Muitas vezes, parece que Deus não age porque as pessoas que Deus enviou não estão fazendo a parte delas. Deus enviou eu e você. Ou para testemunhar que nessa dificuldade é possível ainda manter o equilíbrio ou para nós fazermos alguma coisa concretamente. Queridos irmãos e irmãs, ninguém tem tão pouco que não possa fazer nada. Ninguém tem muito que não precise de nada. Por isso, nós somos irmãos. Nós precisamos nos ajudar. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a viver profundamente esses nove dias da novembro. Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, divulgue os nossos vídeos, ajude outras pessoas a rezarem conosco. Por intercessão de São José. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser Pai do Filho Seu. Eis-me aqui, e faça-se em mim o Teu querer. Sou o Teu José, simples José e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser Pai do Filho Seu. eis-me aqui, e faça-se em mim o Teu querer. Sou o Teu José, simples José e nada mais. Eu sou o escravo de Tua promessa feito pra amar até o fim. Eu sou o escravo de Tua promessa e sou feliz e sou feliz vivendo um braço vivendo um braço Eu sou o escravo de Tua promessa feito pra amar feito pra amar feito pra amar vivendo um braço vivendo um braço vivendo um braço vivendo assim E sou feliz feliz vivendo um braço vivendo um braço vivendo assim